ai que lindo mais lindo ainda é a pessoa que eu vou entrevistar hoje é um super amigo irmãozão em cristo eu chamo ele de léo que nós já temos intimidade suficiente pra isso inclusive vamos passar a eternidade juntos ele é o marido da outra lindona raquel que a nossa dentista bel isabel amiga né pra mim é um privilégio fala assim da raquel né eu todos sabem que eu tenho um carinho muito especial pela raquel né eu me faço parte também da apc né porque antes de qualquer assim antes de qualquer coisa a gente ora a deus perguntando deus se é da vontade de deus e ela fala assim o que que você acha final que está preparada vai eu vou ficar aqui torcendo intercedendo né e a missão que eu faço aqui também todos sabem que não é uma missão fácil né de cuidar de três crianças é é uma logística que a gente tem muito grande que é trabalho casa casa trabalho trabalho casa mas assim eu gosto de fazer parte dessa equipe né é pra mim é uma honra de poder compartilhar nesse momento que vocês ficam lá né eu fico em casa torcendo orando fico quando ela chega assim amor que que deus fez lá amor me fala aí das proezas amor fala fala do nosso deus aí ela vem cada testemunho eu fico assim puxa vida é isso é isso que eu quero para mim eu quero esse deus cada vez mais e eu tenho certeza que deus escolheu tanto você para ser a líder dessa missão né é muito assim a bela é a comandante né mas realmente você é uma líder eu quando ela chegou assim morro eu fiquei tão feliz porque vi que a equipe toda me abraçou né você sabe que a raquel ela viajou debilitada né com o problema que ela estava dessa vez ela não lavou louça ela foi poupada até de carregar mala assim a equipe toda abraçou a minha raquel abraçando a raquel tá me abraçando com isso tenho certeza e afirmo com você que eu tô no caminho certo assim cada vez mais confiante nessa missão e pode contar comigo aí para o que der e ver aí nessa missão aí aí eu posso deixar meu número também que eu vou vir como vereador meu Deus do céu meu nome é leonardo tá vem abraça essa ideia ano que vem tem outra missão procura isabel para se voltar para ser um voluntário nessa missão vem abraçar essa ideia com a gente aí tá um beijo a todos aí fica na paz e aí 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 e aí